O peru tá vindo forte, hein? Lá ele. O Java levou todo o time, mano. Que isso? Foque, cobra e tigre, mano. Credo. Combinho traiardíssimo, mano. Muito bem, rapaziada. Esse desafio aqui é o seguinte. Só vale jogar pet na mesa depois de você ter pelo menos uma alpaca. Então não joga nada na mesa agora. Procura um pouquinho da Guiné, um pouquinho da Índia. Pega três, deixa três fritados na loja. Junta no turno nove pra tentar achar a alpaca mais cedo. Achou uma alpaca? Pode jogar o pet que você quiser, bebê. Fica à vontade, tá, neném? Mas até lá, não joga nada na mesa, rapaziada. Só passar o turno. Se todo mundo passar o turno, vai mais rápido, beleza? Fendeu, desvelho. E o Naruto? Vai sair o Naruto novo, né, mano? Naruto novo não. Naruto remasterizado, né? Eu quero ver, mano. O problema é que é um episódio por semana, né? Vai sair mesmo ou é ser fake news? Eu não sei. Eu li isso em algum lugar e eu acreditei, tá ligado? Todo bobo, todo humilde, né, mano? Acho que eu vou lançar... Eu tenho que lançar um monitor novo. E tinha que lançar essa placa de captura também, mané. Putz, que tristeza, velho. Lá se vai, meu dinheirinho suado. Ai, meu dinheirinho... Tudo isso porque eu quero jogar Resident Evil 4 Remake em live, tá ligado? E provavelmente vai travar a batata. É, f... Comemorando a volta da batatinha 3D-SZ. Holy fucking shit, dude! Muito obrigado pelos mil bits. Que isso, bebê? Que isso, neném? Vou até botar a batatinha 2D pra comemorar, velho. Eita! E né, pica bom. Lá vem os Zé Valores já, mané. Quanto que é mil bits? Quanto você faz por sub? É, só o Zé Valor, né, mano? Pra quem não sabe, o batatão ganha mil reais pra cada bit. E agora ele tá milionário. Deve de ser. Quero ver quando sai o novo pé quem vai na sua amendoim na loja. Eita! Essa coisa de rainchado isso aí, amendoim na loja. Deve trollou, né, mano? Acho que o Deve ia lançar... Achei que dia 24 ia sair a notícia lá. Deve ser, não é, mano? Acabei de descobrir que tem como jogar comida sem ter pet. Mentira. Testa aí, rapaziada, pra ver se é verdade. Uh! 9 e 9. Chachi, não dá pra jogar comida sem ter pet, rapaziadinha. É bait. É bait. Ele tá mentindo. É bait. Dá pra jogar salada sem ter comida, manhã. Vamos fazer o Lobo só vale comida? É, fi. Obviamente é obrigado a ter uma alpaca até o final do jogo, né? Não pode vender alpaca, mano. Vou juntar... Vou juntar... Bom, isso não é uma alpaca, né? Alpaca aqui? 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 Começou, hein, rapaziada? Procura uma alpaca aí. Depois te achamos o alpaca, tá livre. Tá liberado. Isso toca a cara Do flop aqui pra mim, hein Rapaziadinha Quando começa assim Te rima no meu gomes, aconteceu Mesmo é bait de internet, mano É bait, tá tudo horroroso essa música, pô Toda mal feita O Lupin não canta e só faz a E, pô É bait Let's go Lá ele Não Ai, meu Deus Lá ele Meu Deus Lá ele Ah, esse é a origem do lá ele que todo mundo fala, mano Lá ele Pô, Pipos, você tá trarradinho Você acha bonito isso, mané Pô, tá trarradinho pra caramba, hein Vou começar a banir os trarradinho Aí eu quero ver se vocês gostam Fazer isso aqui logo pra adiantar o processo, né, mano Adiantar o processo, né, bebê Adiantar o processo Né, né, né Quase cuspi, mané Bom, vou trarradar aqui, chat Me julguem Pode me julgar Pode me chamar de PogChimp da Silva É obrigado a ter o Alpaca na mesa, hein Não vale vender Alpaca, mané Apesar o nosso tigre, eu acho Junto os perus e jogo o leão Que isso, bebê Dá pra juntar o peru, pô O peru tá vindo forte, hein Lá ele Eu vou fazer isso aqui, ó Então eu quero fazer isso aqui Eu quero fazer um tigre 3 também Ah Posso juntar aqui Deixa eu jogar um bebezola aqui Que dá PogChimpudas, né Fazer assim Será que é bom isso aqui? Vamos ver Java Hmm, Java com Cobra me quebra, pô O Java levou todo o time, mané Que isso? Fuck Cobra e tigre, mano Fuck you, bro Fuck you, bro Tenho que vender Alpaca aqui pra ficar bom essa mesa Mas não posso Tem que fazer assim, ó Pra ficar bom, tá ligado? Tinha que achar outra baleia, né Outro peru, não Tá, isso é bom É, rapaziadinha Batão, vim pelo YouTube Queria saber como você decide O que vai virar vídeo O que não vai Ahn Isso é realmente a colocação, mano Ou se o vídeo ficou engraçado Ih, bebezinha Essa palquinha humilde aí, mano Demorou pra achar, né Então, deu 9 mais 9 Tá funcionando o tigre? Deu 9 mais 9 duas vezes Funcionou, né Provavelmente não, tolhou Hummm Posso mostrar o Servão também Atrai Rádio, eu acho, né Eu tô ficando maluco doidão, rapaziada Talvez seja melhor a Orca, na verdade Do que o Servão, ver Não sei dizer, na verdade Tô com o Comando na frente Desde o começo Tô jogando muito mal Tá jogando o Vinematic Wars Não tá repetindo Pô, mano Achei que funcionava Esse Comão, pô É, tá indo só uma vez mesmo Não, foi duas vezes, pô Deu 28, 28 19, 19 Tá funcionando, pô Ou não? É, tá funcionando Não tem como, chat Foi bom o... Foi bom o Servo Acho que é melhor a Orca De qualquer jeito, né Ou tô ficando maluco doidão Talvez Águia É porque a Orca é mais Summon, né, mano Orca é mais Summon, pô O cara tá doido pra música dele tocar Calma, bebezinho Só pra participar, né Pra... Coisar, não, pô Então o Urubu pode ser chato Hum, esse Badge vai me ferrar, pô Ou não Ah, tirou o Melão, né Tô bom Tô bom Leão atrás da Orca deve dar bom Leão atrás da Orca Ah, Leão Tá falando do Tigre? Tem que bufar aqui agora, né Isso aqui pra não morrer pra... Pra qualquer coisa Me matou Nada, pessoal Como é que tá o rapaziadinho aqui? Comodão 3? Então acho que os 50 e 50 me quebra, mano Também Tá geral de Apaca, né Nice Geral jogou direitinho, pô Seu c... Me adora Tá Acho que eu fico fraco pra Sniper também, né Olha essa menina Olha essa menina Holy Sempre que perdi Tava com Tataruga 3 e um Komodo Meu Deus Bom, meu Peru tá 3 aqui, né Meu Peru tá 3 É, não deu pra ele, não Esse combo Holy 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 Chiduda Tinha que deixar o level 3 aqui também, né Então é meio zoado deixar o Paca aqui, mas É melhor porque tem mais Summon, tá ligado? Ela não dá o XP, mas o Areva também, né, mano? Ah, podia dar XP também, né, chat? Outra pipoca aqui pra trás, eu acho Quando vai ter curso de jogo Curso de sap Queria dar uns coach Mas só pra fazer conteúdo mesmo Coach grátis Mas eu sou meio tímido Tenho vergonha de entrar em carro com os outros Bebezinha tá cheio de steds, hein Ah, é o Comodão, né, mané? A vez que ele não mate meu Peru Ou meu Tigre, tá de boa Nossa, ainda veio Formiga aqui Pra ver o Tamanda ainda Nossa, mas mesmo assim Nossa É, esse bebezinho É o famoso, tá fortinho, hein? Famoso tá fortinho, hein, mané? Eu jogando comida aqui devagarinho Eu não vou conseguir sobrepujar, eu acho Porque a batata não tem nariz Vou te mostrar onde tá o nariz Tá escondido Vai ter não, Luffy Vim de Groot Eu acho que tem vantagem aqui, né? Ele não tá com tantos stats ainda Nice Nossa, a gulina tá levando tudo também, né, mano? Vou mostrar o nariz pra ele Ahn Se eu pudesse vender alpaca, ficaria mais forte Mas não pode, chat É pisada, mano Tá perdendo som, mano É por causa da pipoca Mas não tem o que fazer Se eu tocasse o tigre e botasse O quê? Escorpião com cogumelo? Talvez hoje em 1950, né? Mas não tem cogumelo, pô Java Java também dói, mano Java Java tanca tudo, velho Ai, a cobra A cobra matou, mano É sempre o sávio, né, mano? Trai hardola, pô Se não fosse o sumo, eu ganhei É, não tem nem como passar dessa cobra aqui, cara Como é que eu vou matar isso aqui? Precisava de um pet 50-50 na frente, né? Como vou fazer isso agora? Dá uma de maluca e lançar um... Não sei Um escorpião na frente? Eu não posso vender alpaca Vou ter que vender baleia Vou ficar muito fraco Tá ligado? Não tem o que fazer, mané Tô numa situação... Complicada, chat Então, o tigre é chato É, tigre não Nossa! Micróbio Nossa, viu? Duas águias Deu bom, deu bom Oh my god, bro Eu não posso botar escorpião na frente, mano Eu vou ficar muito fraco Eu não posso vender alpaca também Senão eu vou trollar Nem faz diferença aqui, né? Ah, peguei o cara do Java Mano, tá sem cobra Ok Aí, tá sem a cobra, né, mano? Tá sem cobra, tá sem peru, né, velho? Oh, baby, pô, gente Mano, esse gulina Nossa! Salve, salve, rapaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve e dá o like Bebezinho com 14 de vida, né, mano? É, filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau